Erem Polivalente Abreu Lima, banda marcial Vani Araújo, tem como gestor Isaia Júlio de Oliveira, seu regente Evaldo Soares de Carvalho, fundada no dia 31 de março de 1974, tem como coreógrafa Emanuele Ribeiro de Carvalho, coordenadores da banda Professor Evaldo. Erem Polivalente Abreu Lima, coordenadores da banda Professor Evaldo. Banda Marcial Vani Araújo, em julgamento. Erem Polivalente Abreu Lima, coordenadores da banda Marcial Vani Araújo. Erem Polivalente Abreu Lima, coordenadores da banda Marcial Vani Araújo, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Banda terá em seu repertório a música Aladim e quem dera do compositor Genival Lacerda e Nando Cordel A CIDADE NO BRASIL 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 Registramos a presença do vereador Queu. Registramos a presença do vereador. 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 O que é isso?